Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo potinho decorado com joaninha. Fica bem legal pra você dar como lembrancinha, pra você dar de presente também. O legal é que essa joaninha você pode fazer no potinho da sua preferência, pode ser um potinho de tamanho diferente também, não tem problema, tá bom? Pode fazer pra você mesma, pra guardar trequinhos aqui, um porta treco e é uma ótima opção pra você fazer pra venda, tá bom gente? O mod pra você fazer essa joaninha já está disponível gratuitamente lá na minha rede social, tá? Lá na minha fanpage, que é Criatividades da Denise e também no meu site, que é Criatividades da Dey. Quando vocês reproduzirem essa joaninha, não esquece de tirar uma fotinha, colocar lá no Instagram e me marcar, tá? Meu Instagram é arroba Criatividades da Dey. Então me segue lá no Instagram também, pra eu ver o trabalho de vocês e pra acompanhar sempre as novidades, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Então pra não perder, se inscreve aí, beleza gente? Se você já gostou, já clica no gostei, tá bom? Pra eu ficar sabendo e também vai comentando aí embaixo o que vocês acharam. Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Então pra começar, você vai pegar o potinho da sua preferência. Eu tô usando esse daqui, ó, que eu vou passar as medidas pra vocês, pra vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Ó, ele tem 7 centímetros de altura e de diâmetro ele tem 6 centímetros e meio de diâmetro, tá? Aí eu vou começar decorando a tampinha dele. Então eu vou pegar esse EVA verde atualhado, que é aquele EVA felpudo, tá? Mas pode fazer com o EVA estampado, pode fazer no EVA liso também, tá bom? Então esse EVA atualhado, pra você aquecer, você coloca a parte de trás aqui no ferro de passar, ligado na temperatura média e com a função do vapor desligado, tá? Depois que ele aquecer bem e eu perceber que ele fica bem molinho, eu vou trazer aqui e vou puxar pra baixo. Puxa, segura e espera esfriar. Feito isso, eu vou tirar a minha tampa. E aí eu vou passar a cola quente aqui em volta, vou colar toda essa parte aqui na lateral da tampa e depois eu só corto o excesso. Prontinho, aí depois que eu colei e cortei todo o excesso, aí você vai perceber que no EVA atualhado fica com esse acabamento já bem bonitinho, tá vendo? Não precisa colar nenhuma tirinha de EVA, nenhuma tirinha de cetim, nem nada. Se você estiver fazendo no EVA liso e se porventura ficar com alguma marquinha de cola, algum volume de cola, alguma coisa assim, é só você colar uma tirinha de EVA aqui embaixo ou alguma rendinha, uma tirinha de cetim, se você quiser, tá bom? Aí você vai perceber, ó, que depois quando eu for fechar ele, tá vendo? Ele já fica com um acabamento bem bonito o meu potinho, tá vendo? Então eu vou reservar aqui o meu potinho. Agora eu vou pegar uma bolinha de isopor de 60mm, tá? Essa bolinha aqui é lá da sua isopor, eu vou deixar os contatos da sua isopor aí embaixo na descrição. O legal é que eles têm bolinhas de vários tamanhos de isopor, tá bom? E com a ajuda do estilete eu vou cortar, ó. Tá vendo que no meio da minha bolinha tem uma marcação? Então você vai contar aqui, ó, um dedinho de um lado aqui da marcação e vai cortar com o estilete, tá? Um dedinho abaixo aqui do risquinho. Agora você vai pegar um potinho aí pra você usar como suporte. Depois que você cortou é só você colocar aqui em cima. E aí eu vou usar um pedacinho de EVA preto, tá vendo, ó? Bem maior aqui do que a minha bolinha. Vou aquecer com o ferro bastante, como a gente fez lá no EVA verde. Depois que eu tiver bem molinho, eu trago aqui pra moldar a minha bolinha, tá? Depois que eu puxar aqui em volta, eu espero ele esfriar, tá vendo? Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Aí agora você vai vir com a tesoura E aí você vai cortar aqui em volta, ó, da onde tá aqui a base da nossa bolinha deixando uma sobra de aproximadamente meio centímetro, tá? Vou cortar aqui pra vocês verem. Ó, vai ficar com essa sobra aqui na lateral. Tá vendo? Aí agora você vai pegar a sua cola quente aí você vai passando a cola quente aqui na parte de baixo e trazendo toda essa sobra aqui pra dentro. Você vai puxando bem pra poder não ficar nenhuma dobrinha aqui na lateral pra poder ficar bem retinho, tá? Então eu vou fazer aqui pra vocês verem. Se por um acaso ficar alguma dobrinha aqui embaixo, ó, é normal ficar as dobrinhas aqui embaixo. Mas nas laterais não pode ficar dobrinha. Então se por um acaso ficar uma dobrinha como ficou aqui, é bem facinho. É só você tirar aqui, você vai abrir onde você colou e aí você vai dar uma puxadinha e colar novamente, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Prontinho. Então você tem que fazer isso em volta dela todinha pra poder toda a lateral ficar lisinha, tá? Prontinho. Finalizou a sua bolinha. Agora você vai passar cola quente aqui nessa parte de baixo e colar aqui no centro aqui da sua tampinha, tá? Na parte de cima do seu potinho. Prontinho. Aí agora a gente vai reservar aqui pra dar continuidade nos detalhes da nossa joaninha. Agora a gente já vai fazer a cabecinha da nossa joaninha, tá? Então o molde da cabecinha aqui, do rostinho e do narizinho eu já vou deixar disponível lá pra vocês, tá bom? O narizinho, ó, depois que vocês cortarem fica legal se você bolear um pouquinho no ferro. Então você vai colocar ele no ferro também já ligado, já aquecido aí na temperatura média, tá? E aí você vai esperar levantar um pouquinho, ó. Você vai perceber que ele vai começar a bolear. Ele vai ficar bem estufadinho, ó. Levantou, aí você já pode tirar porque aí o narizinho vai ficar mais gordinho, tá? Reserva aqui o narizinho. Aí agora você vai colar o rostinho aqui na cabecinha. Vou colar com a minha cola instantânea pra EVA mesmo, da Permabond. A cabecinha que é essa parte preta, gente, essa parte de baixo, tá vendo? É mais retinha. Então essa parte de baixo que é mais retinha você vai deixar virada pra baixo, tá? Na hora que você cortar lá no seu molde, tá vendo? Essa parte preta aqui embaixo é mais retinha então vai ficar pra baixo da cabecinha, tá? Aí agora a gente já vai preparar aqui as anteninhas, tá vendo? As anteninhas você vai cortar tirinhas de EVA com 2 milímetros de largura, tá vendo? Desse jeito bem fininha e 5 centímetros de comprimento. Aí agora é só você dobrar as pontinhas. Você vai pegar aqui o ferro também já ligado, colocar a pontinha aqui no ferro e esperar amolecer bem. Você vai perceber que ele vai começar a virar, tá? Ó, começou a virar, aí você vem com a mãozinha, ó, e já termina de virar, segura, pra ele esfriar, esfriar desse jeitinho aqui, redondinho, tá vendo, ó? Ó, depois que você segurou só um pouquinho, ele já vai esfriar e já vai ficar desse jeitinho. Deixa eu fazer aqui na outra também pra vocês verem. Mais ou menos metade da tirinha aqui no ferro. Depois que esquentou, você faz a corvinha. Prontinho. E com um pinguinho de cola instantânea, você cola aqui na parte de trás da cabecinha. Depois que você colou, vai ficar dessa forma. E agora o narizinho, você vai colar bem aqui embaixo do rostinho, ó, tá vendo? Porque a boquinha dela vai ficar como se ficasse lá pra baixo. Então o narizinho, você vai colar aqui bem encostadinho aqui embaixo. E os olhinhos eu vou fazer com o olhinho adesivo. Esse aqui é da Monicards. Os contatos da Monicards também vão estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Ela também atende pelo WhatsApp. Eu vou usar esse código 450P resinado, tá bom? Vou aqui pegar o parzinho. Ele já vem com uma colinha, mas eu sempre gosto de dar um pinguinho de cola instantânea pra ficar mais firme, tá? E agora, com a pontinha aqui fininha da minha caneta permanente, eu vou fazer aqui os cílios e a sobrancelha. E também vou passar um pouquinho de sombra na bochechinha. E como eu pinto a bolinha número 1, eu também vou fazer alguns pinguinhos de luz na bochechinha e no narizinho. Vou usar aqui, ó, o número 1 do meu pinta-bolinha, tá? Prontinho, agora eu vou deixar secar. Essa é uma sugestão pra você pintar o seu rostinho. Você pode pintar da maneira como você preferir, tá bom? Agora a gente vai fazer a asinha da nossa joaninha. Pra isso, a gente vai usar outra bolinha de 60 milímetros pra fazer a modelagem. Se você já tiver alguma que você já usa aí no seu dia a dia, nesse mesmo tamanho, é só usar que você já tem, tá? Então, eu vou tirar, ó, só uma tampinha aqui embaixo. E aí, essa parte que ficou retinha, eu vou colocar aqui em cima do meu potinho, que eu tô usando como suporte. Aí, agora, eu vou aquecer um pedacinho de EVA vermelho. E aí, o mesmo processo. Depois que estiver bem quentinho, eu venho e modelo aqui em cima da minha bolinha, tá? Depois que esfriou, você vai tirar a bolinha de isopor aqui de baixo. Aí, você vai trazer novamente o potinho que você já fez aqui a decoração do corpinho. Coloca aqui em cima, essa parte que você modelou, tá vendo, ó? Pra você desenhar aqui em cima as suas asinhas, tá? Então, pra desenhar as asinhas é bem facinho, ó. Você já vai ver aqui que ele vai até aqui embaixo, ó. O meu EVA até tinha um furinho, mas não tem problema, tá? Porque eu vou cortar em cima disso. E aí, ó, é só você fazer um risco bem retinho aqui no meio. E aí, depois, você vem e risca aqui nas duas laterais. Faz um risco aqui e outro risco aqui. Esse risco, gente, não precisa ir até lá embaixo, não. Até a base da nossa bolinha preta, não, tá? Pode ficar um pouquinho acima, não tem problema. Então, tá vendo, ó? Risquei tudo aqui em volta, fiz um risco aqui no meio. Agora, eu só venho com a tesoura e corto tudo isso. Aí, você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Pode cortar só a pontinha pra poder o corte da tesoura ficar bem retinho, bem perfeitinho. Depois que você cortou tudinho, ficou bem certinho, posiciona aqui na sua joaninha. E aí, pra colar, você vai posicionar do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Bem certinho aqui a parte de trás. Aqui, no caso, seria a parte de trás da nossa joaninha. Então, vai deixar as duas asinhas bem retinhas. E esse espacinho aqui no meio, ó, bem certinho, tá? Aqui na frente, não tem problema se, por um acaso, ficar desalinhada aqui as duas pontinhas. Porque é onde a gente vai colocar a cabecinha, tá bom? Depois que você verificou que ficou bem certinho, não precisa nem colar a asinha toda, tá? Você vai só levantar aqui, ó, a pontinha. Dá um pinguinho de cola instantânea aqui. E outra aqui do outro lado. Colei aqui as duas pontinhas. Aí, eu venho aqui na frente e faço a mesma coisa. Deixa aqui no meio, ó, bem certinho. E aí, você pode colocar um pinguinho de cola instantânea em um pedacinho de EVA. Com o palitinho de churrasco, você vem e pega essa cola instantânea, ó, bem pouquinho. E passa aqui embaixo da asinha, ó, só pra que nesse meio ele fique bem certinho, tá? Que ele não saia do lugar aqui no meio. Prontinho. Então, passou cola nessas pontinhas, na pontinha aqui na frente e também aqui. Aí, já vai ficar bem certinho, porque a asinha já não vai sair mais do lugar, tá? Aí, agora, a gente vai colar o rostinho. Pra colar a cabecinha, super facinho, é só passar a cola instantânea aqui no meinho, ó. Tá vendo? Aqui de baixo até aqui em cima, ó. Aqui no meinho, dessa forma. E aí, você vem aqui, aí você vai alinhar bem certinho aqui no meio, tá? Levando em conta esse risquinho que tem aqui no meio das asinhas. Aí, empurra um pouquinho a cabecinha aqui pra trás, pra ela colar fazendo uma curvinha aqui em volta do corpinho. Prontinho. E agora, as bolinhas pretas. Eu gosto de passar vários pinguinhos de cola instantânea. Ó, primeiro, eu coloco as gotinhas de cola instantânea. Depois, eu venho com as bolinhas que eu já cortei no EVA preto com glitter. E aí, é só eu ir colando aonde eu coloquei a cola instantânea. Agora, é só eu fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, já colei todas as bolinhas. Agora, só pra dar um maior charminho aqui no meu potinho, eu cortei essas florzinhas aqui, ó. E vou colar aqui na lateral da minha joaninha. Prontinho, gente. Aí, meu potinho já está finalizado. Eu também vou deixar o molde dessas florzinhas junto com o molde da cabecinha, tá? Se vocês quiserem fazer exatamente do mesmo modelo. Eu optei por deixar o potinho transparente aqui embaixo. Mas, se vocês quiserem, também pode colocar uma faixinha aqui do lado, decorar com florzinhas. Aí, é só usar a criatividade e decorar a sua peça da maneira que você preferir. Se você gostou, clica no gostei, tá bom? Pra eu ficar sabendo. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Compartilha com a amiga arteira, nos grupos de artesanato. Eu te agradeço muito. Não esquece de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês ficaram com alguma dúvida, também coloca aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.